e olha que camisola linda minha mãe comprou para mim gatos dois gatos incrível é incrível ela comprou uma para mim uma pra si e assim legal ficou boa a galera do youtube último vídeo que eu gravei foi muito triste mas é realidade de minha vida real triste realidade que eu tenho presa nesse país né com medo olha que propaganda funciona se uma coisa está na moda alguma qualquer coisa coisa qualquer coisa social o movimento político está na moda e depois propaganda querendo tirar essa coisa faça assim passo a passo um dia já não está na moda outro dia já não é recomendada né mais tarde já é coisa ruim e depois proibida e depois isso é crime né aqui acontecendo assim né os livros os filmes muita coisa já é proibida e Ucrânia que a gente gostava tanto que eu gostava tanto queria queria construir novo país queria construir queria construir mesmo o país europeu já voltando para trás daqui a pouco que vamos ter crime casar com o estrangeiro né falar outras línguas já é quase crime já língua russa tão tão pobre que outras línguas estão bloqueadas para proteger a língua russa vamos ver a russificação vamos ver que o país está se rendendo está se juntando com o império neo-soviético e aqui né criticando o governo criticando o novo caminho na internet fica bem perigoso né qualquer usário né hoje em dia todo mundo tem Facebook todo mundo tem o Twitter né e até pessoa qualquer pessoa criticando do governo governo já tem resultado que que bloqueia a calma daquela pessoa né porque aqui o Facebook daqui não é Facebook do igual né aqui tem diferenças aqui tem pessoas controlando né serviços estão controlando do Facebook Facebook agora bloqueia e outro dia que vai vai ter preso aquela pessoa que critica governo né eu como pessoa mais tipo meio famosa aqui que muita gente não conhece eu a primeira nessa fila né eu já contei eu vi que que fui atacada pelos pelos ucranianos na rua quando voltei em janeiro da polônia e agora sou atacada pelo pelo povo né pelo povo louco que que são vítimas dessa propaganda mas na minha luta contra regime eu vejo que eu posso ser vítima mais né da polícia do governo e por isso eu tô comendo por isso isso virou eu tô muito sério né isso é muito assim né e as fronteiras estão fechadas por causa de vírus eu não posso nem sair daqui nem e por isso eu tô com medo eu tô com medo eu não quero mais ficar aqui a minha mãe tem hectares de terra eu queria vender mas deu pro aluguel por causa de chantagem do daquele cara que alugou né agora a gente vai processar mais o país corrupto eu eu país super perigoso ficou bem perigoso virou um regime como regime que a gente criticou muito a rússia a rússia arábia saudita a coréia do norte isso ficando aqui e eu posso dizer que já tem muitas coisas disso daqui censura ameaças sei lá coisas do mal e eu tô com medo aqui na minha vida e não 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 tenho que fazer com isso por isso por isso eu não tenho muita inspiração para fazer vídeos eu não tenho forças para fazer alguma coisa né eu não posso sobreviver isso e por isso pra mim é muito triste pra mim é muito doloroso eu vi muitas coisas da minha mãe que nasceu na ucrânia que era proibido tudo que é do normal era proibido até amor né até amor devia ser devia ser normal né a apaixonou pelo americano presa né tipo tem outra religião preso tem outra opinião preso claro preso todo mundo preso manicômio preso tudo você doente se você não 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 respeita presidente a você não respeita presidente então você tem doença mental é assim que foi assim e assim o tanto né nada de bom muito tráfico de drogas tráfico das crianças né os bebês isso virando realidade do crime né e criticando falando isso virou crime eu tô aqui nesse país aqui gravando de ciracos que que tava gravando de baixo e gravar de baixo na vista de baixo tem aparência de mais gorda né tem mais quilos na quarentena que não saia né que é meio complicado né mas eu já comecei a fazer exercícios porque no verão eu trabalhei mais na minha horta e agora 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 ficando em casa né só sala quarto cozinha banheiro eu faço exercícios para para perder mais quilos para ser mais bonitinha de novo né ainda fiquei gordo desculpa mas segunda parte desse desse vídeo né gravando quando eu eu assisti esse vídeo e coisas que eu não falei que mais como funciona propaganda né nesse tipo de situação né de país tem tudo é muito falso né assim como como eu falei que tem discriminação dos outros grupos de pessoas né de orientação sexual ou nacionalidade ou raça ou religião tem outro lado da moeda né que propaganda usa pessoas dos grupos discriminados para mostrar que discriminação não tem né assim como esse país é muito homofóbico tem muita homofobia extrema né no mesmo tempo tem dois ou três homossexuais pessoas da comunidade LGBT que que são no topo né como travesti Monroe né aqui tem outros né que dá para mostrar ou para si mesmo ou para si mesmo ou para os estrangeiros que discriminação não tem outro exemplo é presidente atual né assim em país tão tanto que discrimina tanto os estrangeiros pessoas da outra origem da outra nacionalidade ele é judeu né o presidente da Ucrânia é judeu né no topo né claro presidente no topo claro mas situação com os judeus nesse país é péssima e muita discriminação e muita senha e aqui política do falso né política da mentira né de tudo é muito forte né e o povo tem muita falta de educação né e o governo não quer resolver esse problema e usando isso para populista né no governo e é assim aqui não tem país aqui não tem país apenas nome isso eu vejo olha só o conflito que eu tenho porque eu e eu sofro demais não por causa de pressão né da política né que eu tenho outra opinião mas também conflitos aqui com pessoas olha os meus vizinhos a minha vizinha batendo a sua filha gritando usando coisas métodos muito cruéis mas bater isso é crime e o que eu devo fazer ligar para a polícia mas ela é capitão da polícia o que eu devo fazer o que eu devo fazer mais nessa situação até aqui é sempre né aqui é sempre aqui é assim ó um e fiasco fiasco e isso não não é o problema desse mesmo país, porque a doença de caos está espalhando, assim como o vírus contagioso, essa doença também contagiosa, se tem, olha só, eu lembro na época de Maidan, todo mundo no Brasil falou, ah, olha para a Ucrânia, mais um país que tem fome da democracia, mudanças, agora todo mundo fala, olha para a Ucrânia, que país perdeu, que país, que povo se envergonha, isso é influência, isso é contágio, contagiar outros países, outras sociedades, e assim, aqui mesmo, já é perigoso falar algumas coisas que são normais, né, no mundo inteiro, na TV, na internet, aqui é mesmo, muitos filmes, livros, muitas matérias estão proibidas, bloqueadas, aqui é verdade que é muito caótico, aqui é verdade que que o povo que não trabalha, dizendo que não tem dinheiro, né, só, a vontade de não fazer nada, preguiça, é extremo, só, arrumar um dono e servir, né, porque o povo é quebrado, né, não dá para fazer negócios, não dá, eu falei da minha experiência, que eu queria abrir uma loja, né, para vender docinhos do Brasil, como é, tipo, o gaiabada, né, para popularizar comida brasileira, e não deu, não deu, porque, por causa de corrupção, porque não queriam pagar para o dono, para o mafioso, mafioso local, é assim, mas o povo, o povo paga, o povo não quer, isso é respeito, não é político, mas apenas cultural, jogar para fora a corrupção, micro-corrupção, porque corrupção, não, não são milhões, corrupção, é quando alguém paga, pessoa simples, na rua, paga 200 dólares, isso é mais, vale a pena, um milhão de pessoas pagando 200 dólares, isso é, vale mais do que um milionário corrupto, é que é assim, né, por isso eu não gravo vídeos na rua, né, porque eu gostava de gravar as ruas, criticar algumas coisas, dizer que devemos mudar, fazer, ser ativista, eu não sou mais, porque qualquer iniciativa nesse país, é perigosa, por isso, por isso assim, tudo o que eu queria dizer, eu tô em casa, né, eu tenho cerca forte, fechadoras, tô em casa, fazendo o que eu faço, ainda mais no música, trabalhando, para criar nova canção, e sofrendo, sofrendo e aguentando, tudo o que eu queria dizer, boa sorte, gente.